Olá, meu nome é Filipe. Meu nome é Kátia, estou no departamento de marketing, na parte do DLG, Demand Only Generation. A área do marketing é responsável por capturar, criar, cuidar e ajudar a converter leeds, dar apoio à equipa das vendas e também nutrir as relações com as parcerias que nós temos. Ajudiamos começar o dia no escritório, começar o dia no mercado de hotel, começar campanhas online, criar um webinar. Tal como a Kátia, eu também estou no departamento de marketing porque estou mais focada em ME, Marketing Intelligence, que no fundo se foca em liderar e orientar a organização através de estudos, análises de mercado. Eu participei no S&M do DLG de Microsoft e aí eu conheci a Anoesis, que aconteceu numa das apresentações. É por ter gostado do enganismo e da simpatia das pessoas. Acabei por isso já interessante falar um bocadinho mais depois de dar a apresentação deles. Acabou por acontecer haver uma oportunidade de ser passado o meu interesse aqui à equipa de marketing. A resposta é que o Luís se organizou uma pandemia aqui à Anoesis. E portanto, há alguns colegas e eu tivemos a oportunidade de conhecer por dentro a organização. Andei currículo, tentei a minha sorte e portanto cá estou eu também para contar a minha história. Um verão muito diferente do que a maioria poderia esperar para uma aluna de primeiro bando, mesmo a repetir minimamente. E portanto, a experiência aqui no Anoesis permitiu-me perceber como é que uma organização funciona e como é que existe a interligação entre as várias áreas. E sobretudo o trabalho em equipa, a cooperação entre todos. Eu não considerava uma rapariga tão tecnológica. O que é facto é que estarmos envolvidos neste tipo de causa nos abre um bocadinho de horizonte. E neste momento eu estou preparada para o mundo do IT. Apesar de este ser um sábado, mas eu estou pronta para a mudança. Portanto, vamos descobri-la. Tinha um quadro que sei porque fosse um mundo muito de homens. Mas justamente se acabei para não perceber que não. E cada vez vou mais a maior vez querer aniversário neste mundo. Tenho que haver sempre um equilíbrio entre o trabalho e a família e aos amigos. Eu faço-lhe para eles. Comecei agora com as corridas, me incentivo aqui na minha equipa. Gosto de viajar, gosto de ir, gosto de conhecer o que me clodeia. Tenho que ver girantes. Queiram saber. Porque vão ter aqui uma equipa que vai ouvir a parte que fazemos. Vai a conhecer o que eles fazem. Gosto que vocês tenham aqui de novo por isso. Nunca desistam dos vossos sonhos e dos vossos objetivos. Eu acho que é essencial, se temos uma meta, nunca abandonar. Por acharmos que é difícil ou que nunca teremos oportunidades. É sempre preciso irmos à luta. As oportunidades não vêm ter conosco. Senão até temos que as procurar. E portanto, tens pouca indicação, não se consegue fazer.